Olá, bom dia a todos, está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, dia 24 de fevereiro, uma segundona de carnaval. E, é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. E aqui na bancada do A Notícia de Frente, o jornalista Antero Paes de Barros e o professor Lourenberg Alves. Bom dia, professor. Essa aparência é um pouco cansada. O que é? O carnaval? Como que é isso? É brincadeira. Bom dia. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor. Bom dia, telespectador e telespectadora. A gente começa essa edição mostrando aí um pouquinho do trânsito de Cuiabá nesta manhã de segunda-feira. Agora são seis horas e um minuto. Aí temos as imagens aí da Avenida Miguel Sutil. Ali próximo, ali, a pista da direita, é aquela que se encaminha lá para a rotatória, né? Ali do bairro... Como é o nome do bairro mesmo, professor? Santa Rosa. Bairro Santa Rosa. Aí nós temos a rotatória. A rotatória aí do centro de eventos do Pantanal. Do outro lado ali, o Parque Mãe Boniface. Então, as primeiras imagens aí, o trânsito relativamente tranquilo, até porque segunda-feira de Carnaval, às seis horas e dois minutos da manhã, não é todo mundo que está acordado, né? Além daqueles que ainda não foram dormir, né, Antônio? O pessoal voltando para casa. O pessoal voltando para casa. E a gente começa essa edição de hoje. Eu quero destacar aqui uma manchete, né, do Jornal da Gazeta de ontem. Mais problemas aí para alguns conselheiros daqueles que estão afastados do Tribunal de Contas. O Ministério Público aponta tentativa de esconder patrimônio. Investigações realizadas pelo Ministério Público Federal mostram indícios de dissimulação de patrimônio nas contas dos conselheiros José Carlos Novelli e Walter Albano, de acordo com informações que o Jornal da Gazeta teve acesso com exclusividade. E esses inquéritos, que são sigilosos, mostraram que o conselheiro José Carlos Novelli reside em um apartamento considerado de luxo, no edifício Domus Áurea, em Cuiabá, que pertence a uma terceira pessoa cuja renda não supera um salário mínimo. O Ministério Público Federal também apontou que o conselheiro Walter Albano foi sócio do motel Las Vegas, avaliado por ele mesmo em 4 milhões de reais, cuja origem, segundo as investigações do Ministério Público Federal, não estaria esclarecida. Aí o Jornal da Gazeta tentou ouvir o conselheiro afastado Walter Albano, a informação é de que ele não teria sido localizado, e o conselheiro José Carlos Novelli, também afastado, disse o seguinte, olha, não procedem essas denúncias do Ministério Público Federal e que tudo isso aí estaria acontecendo, segundo ele, porque querem prorrogar, postergar aí o julgamento e a volta dos conselheiros afastados ao Tribunal de Contas do Estado de Maduro. São cinco os afastados. E ele disse mais, ele disse que o apartamento foi adquirido e que está tudo declarado, e que não tem essa coisa de ocultar patrimônio. A defesa dele disse isso. Aí é só quebrando o sigilo, né, das investigações, para a gente saber. Porque o que a defesa do conselheiro Novelli diz é que não tem essa conversa de que tem um cidadão que ganha menos de mil reais, etc. O Novelli mora no apartamento, no apartamento citado, e que a aquisição ocorreu de forma legal. Bom, essa é a explicação da defesa. Dando os dois lados, né? O lado do Ministério Público e o lado da defesa. E que isso é em função da investigação de uma empresa de tecnologia, né? Que... Que é uma confusão danada no Tribunal de Contas em função disso. Em torno dessa empresa, né? Em função disso, é. Em torno dessa empresa. Em função desse contrato, né? Com essa empresa. Com essa empresa. Essa empresa de tecnologia traria um outro personagem para o Biden, que era o Jandim lá. Que teria um contrato extremamente vantajoso no Tribunal de Contas e que está, inclusive, na delação do Pedro Ladaf e do Silval de que a propina foi paga por aí. Ou parte da propina foi paga por aí. E informações recentes chegaram a mostrar aí, né? De que esse contrato lá de tecnologia acabou, ao longo do tempo, sendo reduzido e reduzido de forma significativa. Agora, o jeito é aguardar aí o julgamento, né? Final aí dos conselheiros do Tribunal de Contas, dos afastados, a justiça tirando o sigilo das investigações, para que todo mundo saiba o que realmente aconteceu. Não é, professor? Esse é o mais importante de tudo, tanto para nós, quanto para o conjunto da sociedade. Agora, todos nós sabemos que, pelo menos a partir dos últimos dias, que as investigações tomaram outros rumos, apareceram outros dados. E isso faz com que muita coisa que não se sabia, passemos a saber. Agora, nós não podemos perder de vista que as pessoas acusadas têm o direito de se defender. Isso é claro e evidente para todos nós. O que, para mim, está claro, até este minuto, é que não há conclusão sobre os novos fatos, nem da parte do Ministério Público. Tanto é, esse prazo de seis meses é para, primeiro, concluir a investigação. Tanto é que mandaram para cá para fazer um inquérito urgente. Ou seja, mais um inquérito. Querem que a Polícia Federal ajude a desvendar isso. Ou seja, é que os fatos que surgiram são, na opinião do ministro, relevantes. E alguns dizem que esses fatos também surgiram graças ao Sérgio Malandro. Oh, desculpa, Sérgio Ricardo. E agora o seguinte, depois de publicada por toda a imprensa a informação de que Sérgio Ricardo, em função até dessa decisão lá do Superior Tribunal de Justiça, a informação que foi publicada é que ele teria feito uma delação premiada lá no Superior Tribunal de Justiça. ele desmentiu, disse que não tem delação coisíssima nenhuma, que ele respeita os conselheiros afastados, tem a maior consideração por eles e que isso daí não passa de uma mentira covarde. Me parece que foi essa a expressão que ele usou. Mas não ficou por aí, não. Aí ele resolveu falar sobre, voltar a falar, né, sobre o ex-companheiro dele lá na Assembleia Legislativa. Um parceiro de longa data, uma hora ele era primeiro secretário, aí o outro era presidente, aí depois eles invertiam, né, um que era presidente virava primeiro secretário, o que era primeiro secretário virava presidente. Só que a lua de mel acabou, né, a lua de mel acabou, aí a declaração de Sérgio Ricardo sobre José Riva é a seguinte, mentiria até sobre a mãe dele. Essa frase aqui é do Sérgio Ricardo sobre José Riva. Aí ele coloca o seguinte, a razão desse caminhão de mentiras é que ele tem motivo porque já estava condenado a quase 100 anos de prisão. Riva é tão mentiroso que é capaz de mentir até sobre a mãe dele para poder escapar da cadeia e está fazendo isso. Aí o site Folha Marques diz aqui que essa aqui é a declaração de Sérgio Ricardo. E aí o conselheiro afastado, também afastado, não só pela Operação Malebode, pelas denúncias lá de Silval, mas afastado também pela compra lá, pela acusação, pela denúncia da compra da cadeira dele de conselheiro por 15 milhões de reais. Outra fala dele, abre aspas, veja bem, o Riva, além de ser o maior ficha suja do país, é também o mentiroso número um do Brasil. Um mentiroso contumaz. Não conheço os termos da delação dele, mas ele já vem fazendo isso contra todo mundo há mais de cinco anos. Em vários processos, ele já acusou todo mundo de alguma forma. E em todo o processo a que está respondendo, já deu um jeito de colocar o meu nome. Fecha aspas, disse aí o conselheiro afastado, Sérgio Ricardo Antero Paes de Barros. É, o Sérgio Ricardo I, ele vem negando a delação. Mas vamos lembrar também que Silval negava que tinha fez a delação. Como o Riva também negou. Como o Riva também negou o tempo inteiro que fez a delação. Então, assim, é uma praxe. Aliás, é praticamente uma exigência da justiça. Ele não pode falar o que fez e nem falar sobre o que falou. Então, ele tem que negar até a justiça homologar e até a justiça dar publicidade. Então, é regra e o Sérgio Ricardo está cumprindo a regra. Porque todo mundo disse o seguinte, que aqueles fatos novos, a que fez referência o ministro Raul Araújo lá do Superior Tribunal de Justiça, a informação que tinha sobre o fato novo, seria uma provável delação do Sérgio Ricardo. É, ele está negando. Ele está negando e agora surge a informação do que estão investigando o contrato de TI. É bom lembrar que a conselheira Jaqueline, ela tinha apresentado alguns documentos contundentes e que tinha irritado muita gente no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Então, pode ser que, casualmente, o Sérgio Ricardo tenha motivos para não fazer a delação. Só que tem uma coisa que eu acho que desmonta a possibilidade da não delação do Sérgio. É a informação do Jornal Gazeta do jornalista Pablo. O jornalista Pablo publica no Jornal Gazeta o número do inquérito que foi aberto aqui pela Justiça Federal a mando do STJ. Federal ou estadual, entero? Justiça, sétima vara criminal. Sétima vara criminal. Entendeu? O juiz Jorge Tadeu mandou abrir o inquérito para apurar tudo isso e apurar tudo isso rapidamente. Você falou aí sobre esse trabalho feito, o levantamento lá, feito pela então conselheira titular, agora substituta de novo, não é? É a Jaqueline Jacobson. Sobre esse contrato de TI, de tecnologia da informação. Quem também se manifestou sobre esse contrato, dizendo que o valor dele tinha sido reduzido a menos da metade, foi um outro conselheiro, que era titular, mas não é mais. Foi o conselheiro Luiz Henrique Lima. Ele também se manifestou sobre isso daí. Mas pode ser aí um movimento lá de praxe, né? Do Tribunal de Contas de substituir os dois, não é? É, os dois vinham tendo uma boa atuação, né? Aliás, o conjunto de auditores que estavam substituindo os conselheiros afastados, eu não tenho a menor dúvida da rapaziada, não tenho um desempenho, Luiz, simplesmente extraordinário. Simplesmente muito bom. E uma outra informação agora sobre Cuiabá. E um outro caso polêmico, né? O caso aí da cassação, do pedido de cassação, que já foi aprovado lá pela Comissão de Ética da Câmara Municipal de Cuiabá, do vereador Abílio Júnior, o site Media News, ontem publicou o seguinte, de que a Câmara já teria 10 votos favoráveis à cassação e 8 contrários. A votação que definirá a permanência ou não do vereador Abílio Júnior na Câmara de Cuiabá tem movimentado os bastidores no Legislativo Municipal. Na última semana, a Comissão de Ética da Casa aprovou o relatório que propõe a cassação do parlamentar por quebra de decoro. E aí o Media News diz o seguinte, conforme apurou a reportagem, o grupo que acompanharia o relatório da Comissão de Ética, que apontou por quebra de decoro parlamentar, estaria próximo a conseguir os 13 votos, fato que sacramentaria a cassação de Abílio. E aí o seguinte, estariam pretendendo votar pela cassação os seguintes vereadores. Toninho de Souza, do PSD, Ricardo Saad, do PSDB, Adevair Cabral, também do PSDB, Renivaldo Nascimento Tucano, também, Chico 2000, do PL, Juca do Guaraná Filho, do Avante, Doutor Xavier, do PTC, Luiz Cláudio, do Progressista, Justino Malheiros, do PV, e Clebinho Borges, do DC, da Democracia Cristã. E teriam ainda uma posição indefinida, Marcos Veloso, do PV, Orivaldo, da Farmácia, do Progressista, Adilson Levante, do PSB, e esse daí ocupa a vaga do secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo. Marcrian Santos. Ou seja, esse não vai votar, né? Marcrian Santos e Vinícius Rugnei. Esses aqui é que teriam aí, segundo o Mídia News, a posição ainda indefinida. E aí os vereadores que votariam pela salvação de Abílio, o próprio parlamentar, Diego Guimarães, Felipe Velaton, Marcelo Bussic, Lilo Pinheiro, que é primo do prefeito, não é isso? Dilemário Alencar, o Wilson Queroquero e o Sargento Joelson. Esta é a informação aqui sobre este placar, né? Da cassação do vereador, da votação aí, para saber se caça ou não o vereador Abílio Júnior do mandato de vereador, professor Lourenberg. É, no universo de 25 votos, ou seja, melhor dizendo, 24 votos, porque o presidente não vota, só vota no caso do empate, né? 24 votos, você tem aí 18 de acordo com a matéria já definida, 8 a favor da não cassação do vereador Abílio e 10 a favor da cassação. Portanto, faltam aí 6 votos que estão indefinidos. 6 vereadores que têm posições indefinidas. Precisa de 13 votos, como muito bem disse a matéria, e é verdade isso, 13 votos para caçar o mandato. Ou seja, no universo de 6 votos, 50% contribui para a cassação ou não. E a nossa observação, Aurela Nunes, como sempre, fazendo aqui uma participação inteligente aqui, lembrou o seguinte, o Vinícius Rugney, que é colocado como indefinido aqui pela reportagem do site Media News, lá na comissão de ética, votou pela cassação. Não. Não? Não? Votou pelo relatório. Não, não. Porque... Não, mas o relatório é pela cassação. É pela cassação. Votou pelo relatório com uma explicação. Eu estou votando aqui pelo relatório, isso não significa dizer que eu vou votar a favor da cassação. Por isso que ele vai aí para o rodo indefinidos. Então, tanto a observação da Aurela está correta, né, como também a observação do jornalista do Media News que fez a matéria está correta também. Quer dizer, só para todo mundo entender, o relatório que pede a cassação, Vinícius Rugnei votou a favor do relatório. Mas ele disse, olha, lá na frente eu vou ver se vou votar pela cassação. É isso. Ele disse isso. Ele disse isso que não está confirmado o voto dele pela cassação. Ao votar favorável o doutor Saad, ele disse que estava votando para prestigiar o relatório do colega que estudou o assunto e ele não. É um negócio bacana, né? Vai decidir a vida dos outros e compensa que não estudou o assunto. Aí, só para o seguinte, só para que não fique dúvida nenhuma, se eu estiver equivocado, me corrija, por favor. Lá na comissão de ética, ele votou a favor do relatório, ok? aí o seguinte, aí a comissão de constituição e justiça vai avaliar lá, quem vai avaliar isso é o vereador Quero Quero, não é o Wilson Quero Quero? Aí, se não tiver cometido lá nenhum erro legal, esse relatório vai para o plenário, correto? Para ser votado. É isso, não é isso? Esse relatório vai para o plenário. Aí, o vereador Vinícius Rugnei, que votou a favor do relatório lá na comissão, não sabe se vai votar contra o relatório quando for para o plenário? Depende da pressão popular, né? Se a pressão popular for bem feita em cima do Vinícius Rugnei, ele não vota ou vota, ou se a pressão popular a favor for, ou se os motivos, tem muitos motivos que, né? Tem motivos com S, tem motivos que o S vira cifrão, tem vários motivos que podem convencer bastante gente a votar. A língua portuguesa é riquíssima. E agora há pouco eu falava aqui de uma manchete do Jornal Gazeta de ontem envolvendo aí conselheiros afastados do Tribunal de Contas. Eu quero voltar à edição do Jornal Gazeta de ontem até para fazer uma sugestão aqui aos nossos telespectadores. Que leiam, que leiam um artigo do bacharel graduado, né? Em filosofia e direito pela Universidade Federal de Mato Grosso e que também é juiz de direito. É o Gonçalo Antunes de Barros Neto. E ele fala sobre essa guerra, né? Essa guerra idiota nas redes sociais, sobre aqueles que se acham de esquerda, aqueles que se acham de direito. Então, o artigo dele versa sobre isso. É interessante a leitura. Eu destaco aqui só um ponto, um parágrafo desse artigo. Realmente, quão paradoxal têm sido as opiniões de internautas da web. Parece até que os idiotas ganharam espaço e passaram a ter voz. Aí ele lembrou aqui o Humberto Eco. Não há autonomia individual de reflexão e pensamento crítico. As frases são lançadas de qualquer jeito. É um apedrejamento de palavras e aí ele conclui assim, nem Maria Madalena seria salva. Esse aqui é o... Doutor Gonçalo é filho do Wilson de Barros. Wilson de Barros. Grande juiz de direito e que inovou numa decisão espetacular que, infelizmente, não foi cumprida pelo TRE e pelo TSE. Em defesa? Em defesa das mulheres. Das mulheres. Em defesa das mulheres. Quando ele disse que as mulheres foram usadas na campanha eleitoral passada e que, inclusive, caçou algumas chapas aqui. O vereador Abílio, por exemplo, estava caçado pela decisão do doutor Gonçalo. Não por culpa do Abílio, mas porque o partido colocou várias mulheres como candidatas e chamava as mulheres lá e orientava. Teve mulher que não votou nem nela mesma e que foi à justiça e declarou. Não, o pastor me chamou e pediu para eu votar em Fulano e tal. Quer dizer, então as mulheres foram subutilizadas como laranjas e o doutor Gonçalo deu uma decisão realmente educativa. E já faz o quê? Uns dois anos isso. Já faz dois. Três anos. Está terminando o mandato. Três anos. Ou seja, o nosso laranjal, o nosso não, né? O laranjal dos vereadores aqui de Cuiabá surgiu antes do laranjal do PSL lá em Minas, né? Foi em Minas? Que estourou o escândalo. Não só em Minas. No Brasil inteiro. No Brasil. Em Minas e no Brasil inteiro. Mas essa história, só para concluir, essa história de direita e de esquerda, eu sempre recomendo aos meus amigos, quando alguém o acusar de direita, pergunte ao acusador o que é ser de direita. Quando o acusador, quando alguém se acusar de esquerda, pergunte ao acusador o que é ser de esquerda. porque nem ele mesmo sabe. Nem ele mesmo sabe. Muitas pessoas que hoje se colocam como de direita há dois ou três anos atrás, Dôcio, há dois ou três anos atrás, nem sabia o que era de fato ser de direita. Infelizmente, há aqui uma inversão de conceitos às palavras. E nesse aspecto, perca-se a escola. Isso existe ainda? Hoje, nos dias de hoje, professor? Essa divisão, como se tem nas redes sociais... Não, mas esquerda e direita existem hoje? Como se tem nas redes sociais, Dôcio, não daquela forma, de forma nenhuma. Eu conheço pessoas da esquerda, por exemplo, Roberto Campos sempre foi da esquerda, de direita, de direita, mas tinha determinados momentos que ele, mesmo não sabendo, ele saía fora do rol da direita. Norberto Bob sempre foi alguém de direita e ele fez um livrinho simplesmente extraordinário que fala sobre os direitos humanos. Talvez, e eu conheço, talvez o livro mais importante de direitos humanos saída exatamente da cabeça de alguém da direita. E aí, é preciso que a gente observe todos esses dados para poder falar. Eu citei os dois porque eu conheço praticamente a obra dos dois autores que eu acabei de citar agora toda. E onde estão os malandros? Os malandros, eles estão na esquerda, estão na direita ou os malandros estão... Em todos os lugares. Em todos os lugares. Bom, eu estou dizendo isso pelo seguinte, a senadora caçada Selma Rudo, mas ainda no exercício do mandato dela, chamou de malandros, o termo que ele usou foi esse, chamou de malandros aquela turma lá de Brasília que fez pegadinha lá no orçamento para colocar lá aquela bagatela, não é? De 30 bilhões de reais nas famosas legais, mas questionados se são decentes ou não emendas parlamentares. Vamos ver aí o que é que a senadora Selma diz. Logo após o carnaval, o Congresso quer votar um dispositivo que foi vetado pelo Presidente da República, é um dispositivo dentro da lei de orçamento, que prevê 30 bilhões, bilhões de reais para o Congresso Nacional gastar como quiser. Distribuir para seus currais eleitorais, para aqueles apaniguados que querem agora, nesse ano de eleição, usar esse dinheiro para se reeleger ou para eleger aqueles que eles apoiam. Não vamos deixar isso acontecer, gente. 30 bilhões de reais. Nós sabemos que essa semana o general Heleno até desabafou, falou um palavrão lá, dizendo que chega de deixar esses caras nos extorquirem. é isso que o Congresso está fazendo com o nosso Presidente Bolsonaro. Nós sabemos que o Congresso está aqui para fazer lei, o Congresso está aqui para fiscalizar a aplicação das leis e não está aqui para administrar dinheiro público. Esse dispositivo do orçamento jamais existiu, jamais existiu. Só nesse ano, que é um ano em que as pessoas ainda estão com raiva só do PT, mas estão esquecendo que há vários partidos corruptos nesse Brasil, vocês estão então prestes a serem enganados com 30 bilhões de reais. Olha só, o nosso déficit total do Estado é de 40 bilhões. Vai ter que pegar dinheiro emprestado para dar 30 para esses malandros distribuírem como eles quiserem em ano de eleição. Pessoal, isso serve para comprar voto, para fazer rachadinha, isso serve para dar 30% de comissão para aqueles malandros que gostam de comissão com isso, isso serve para sustentar todo esse sistema corrupto contra o qual nós tanto brigamos. Então, é muito importante que vocês estejam atentos a isso. Cada um procura o seu parlamentar, se votou naquele deputado federal, procura ele. Votou naquele senador, procura ele. Procura o e-mail, procura o telefone, procura o WhatsApp desses caras. Eles já estão começando a aparecer esse ano de eleição, estão começando a dar as caras por aí. Então, fica esperto a população. Cobra, não deixa que isso aconteça. Existe também uma conversa por aí de que o governo estaria cedendo em um acordo e não dar os 30 bilhões, mas dar 15 bilhões, o que também é absolutamente imoral e a gente não pode deixar acontecer. bom, a senadora Selma Arruda falou de forma muito clara nos malandros, isso aí volta lá atrás, né? Antes dele se envolver aí com esses clubes, com as empreiteiras da corrupção, o ex-presidente Lula, ainda nem presidente era, falou, olha, nesse congresso tem pelo menos uns 300 picaretas. Picaretas, exatamente. Será que hoje mudaria essa conta? se é Lula não pode fazer mais essa conta, não é? Mas se alguém fizesse essa conta, será que chega aí, professor? Perguntinho incômodo, não é? Muito incômodo. A Selma nominou praticamente ali alguns líderes da malandragem, né? Ela atacou ali o Flávio Bolsonaro, mas quer esse dinheiro para fazer rachadinha. Rachadinha é como ficou conhecido no episódio lá do Rio de Janeiro. A senadora juíza Selma fala assim, os líderes do congresso introduziram o dispositivo e querem 30 bilhões para comprar votos. Quais são os líderes do congresso que fizeram isso? Dois. Presidente da Câmara e presidente do Senado. Os dois que lideraram esse movimento. Ambos do DEM. Ah, está com raiva só do PT? Não, tem outros partidos malandros por aí. Ou seja, ela está apontando lá metralhadora inclusive para o Democratas, que é um partido que quer tirar 30 bilhões do orçamento para ser comandado nesse parlamentarismo branco e o presidente da Câmara está todo entusiasmado com isso, de mandar dinheiro, de assumir essa função de parlamentarismo branco. veja bem, eu votei para... Já passou esse discurso para a bancada, viu, Antelio? A bancada que apoia ele. Daqui a pouco a gente vai ter... Ele tem maioria na bancada. Daqui a pouco a gente vai ter aqui uma entrevista com o Elton Fagundes que vai reproduzir o que você acabou de colocar. A questão aí de que, olha, o regime é presidencialista mas é o parlamento que decide. Eu acabei de colocar o que o Rodrigo Maia está fazendo com o presidente. o presidente da República Jair Bolsonaro está se transformando num refém do Congresso Nacional. Não é função do Congresso administrar para onde vai o dinheiro público. Isso aí tem que ser uma proposta do Ministério do Planejamento do Brasil dentro da lei orçamentária anual do Brasil e do plano plurianual de desenvolvimento. E o presidente precisa reagir a isso. reagir a isso é malandragem mesmo do Congresso. Está certa a senadora Selma. Isso aí é malandragem inaceitável do Congresso Nacional. E a gente vai acompanhar aqui uma entrevista agora do senador Hélio Paguntes que foi lá no Jornal do Meio Dia na última sexta-feira e no finalzinho da entrevista ele fala sobre este assunto aí dos 30 bilhões de reais. Vamos acompanhar. Qual reforma tributária vai ser aprovada? A do Congresso ou a do Palácio do Planalto? Bom, nós temos na verdade duas propostas uma da Câmara outra do Senado e o governo deve mandar a semana que vem uma proposta na visão do governo e claro que isso será discutido com todos por isso nós fizemos como é importante dizer que foi montada agora criada e já instalada a comissão mista da reforma tributária são 25 senadores e 25 deputados federais e de Mato Grosso tem o deputado Neri e eu no Senado representando então vamos agora junto com a sociedade por isso fiz essa primeira reunião que é importante a gente ouvir a todos ouvir aqueles que estão gerando emprego ouvir os trabalhadores para que a gente possa fazer uma reforma brasileira uma reforma que atenda o Brasil mas também nós temos que atender as regiões e Mato Grosso nós estamos em duas situações nós pertencemos a região centro-oeste e também pertencemos a região amazônica então isso por um lado é muito bom porque se nós somarmos aquela representatividade pequena que temos na Câmara porque a representação na Câmara em relação São Paulo por exemplo enquanto Mato Grosso nós temos 8 São Paulo tem 70 então já no Senado não são 3 senadores por cada estado então se somar a bancada do centro-oeste com a bancada do norte no Senado nós temos mais de 40% então aí que é importante então essa discussão ser feita do ponto de vista do estado de Mato Grosso da região centro-oeste e também da região norte Senador uma outra questão aqui que tem gerado aí mas muita muita reclamação é sobre essa concessão aí da BR-163 que está sob a responsabilidade da Rota Oeste uma empresa ligada ao grupo Odebrecht agora é o seguinte todo mundo reclama de que o seguinte de que paga o pedágio e não está tendo o investimento que deveria ter aí na BR e aí o que fazer? dá para romper isso? dá e tem que romper já passou da hora nós tivemos uma boa notícia o Supremo Tribunal Federal ele votou por maioria homologando então a lei que permite com que se faça as novas prorrogações então isso vai atingir Mato Grosso em duas áreas extremamente importantes em relação a rodovia vai permitir então que o governo possa com isso trocar o controle acionário tirar o Odebrecht e tem vários outros grupos interessados porque Mato Grosso está crescendo muito o volume de transporte muito grande e a BR-163 é a mais importante então isso é um trabalho que agora vai permitir com que a gente busque outros concessionários outras empresas e o que fazer com todo esse dinheiro essa montanha de dinheiro que o cidadão pagou e não recebeu o benefício na verdade a falha é de dois lados o governo federal prometeu fazer o financiamento e não cumpriu e a empresa também não teve os recursos necessários para fazer as obras o que a empresa fez foi a duplicação da divisa de Mato Grosso do Sul até Rondonópolis a conta sobrou para a sociedade não, não essa conta pagou o que ela pagou lá o pedágio mas não recebeu o serviço está caindo dentro do buraco ainda parte dos serviços foram feitos da divisa de Mato Grosso do Sul até Rondonópolis foi duplicado e também a implantação das praças de pedágio com alguns outros pontos e a manutenção porque uma concessão não é só as obras também a manutenção o atendimento ao cidadão por exemplo o número de acidentes diminuiu muito ou seja nesses trechos que foram duplicados mais ainda Rondonópolis Cuiabá o número de acidentes diminuiu mais de 80% então tem também um atendimento ao cidadão agora precisa concluir as obras porque realmente quem está pagando o pedágio não pode ficar satisfeito em ver as obras não concluídas e principalmente o trecho aqui de Cuiabá até Sinop só tem um trecho ali de Rosário a Posto Gil que está duplicado o restante ainda precisa ser duplicado então com essa possibilidade nós teremos então eu acho que a médio prazo a possibilidade então de outra empresa assumir e com isso as obras serem retomadas e um aspecto também muito importante com essa decisão do Supremo é em relação à ferrovia isso então vai permitir com que se assine o contrato da prorrogação da Malha Paulista em São Paulo e aí teremos então o avanço da ferrovia de Rondonópolis a Cuiabá e de Cuiabá até o Nortão e Lucas Sorriso daquela região eu acho que é uma boa notícia principalmente em relação à ferrovia que é uma luta uma bandeira de todos nós ela chegar a Cuiabá e atravessar o estado de Mato Grosso Senador falar um pouquinho aí dessa mais recente crise entre o Congresso e o Palácio do Planalto o General Augusto Heleno o ministro do presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte olha o governo não pode mais se render a chantagens dos congressistas por conta das emendas parlamentares do orçamento impositivo e aí diz o seguinte que o governo que os congressistas querem gerir 30 bilhões de reais por que isso? porque a nossa Constituição infelizmente é uma Constituição parlamentarista e com um sistema presidencialista e isso leva então essa situação de discussão e às vezes até de choque o que existe hoje é aprovado pelo Congresso o orçamento impositivo ou seja esses recursos de acordo com as emendas o Congresso coloca para o Executivo e o Executivo tem que executá-las mas fazer obra é tarefa do parlamentar? não é só de designar a dotação orçamentária quem executa é o Executivo continuará sendo feitas as obras pelo governo federal pelos governos do Estado ou também pelos municípios uma declaração da senadora Selma Arruda dizendo o seguinte olha esses 30 bilhões aí é para a prática de corrupção para comprar voto para fazer rachadinha então as denúncias aí em cima disso passam por essa área também não é senador? ela fez as suas emendas ela alocou como todos os outros se ela entende assim é preocupante porque ela participou do orçamento e também executou as emendas eu não fiz emenda para corrupção eu fiz emendas para colocar para fazer obras de escolas estradas creches é assim que eu trabalho e sempre trabalhei então se alguém faz uma emenda e depois vai denunciar tem que tomar cuidado e tem que ser fiscalizado por isso eu disse que a obra no município ela é mais importante porque a fiscalização é mais forte por parte da população e como que o Congresso reage diante dessa dessa fala tão dura do general Augusto Heleno dizendo o seguinte olha os congressistas querem chantagear o Palácio do Planalto e nós não podemos mais aceitar isso o general inclusive está sendo convocado para ir ao Congresso Nacional e fazer as respostas do que ele disse se ele afirma isso como é que é e a relação do Congresso mas precisa foi gravado ele falou mas ele tem que dar justificativas o Congresso existe para isso ele vai lá dizer de que forma ele falou e como ele pensa e aí será analisado o Congresso não faz o Congresso não faz esse tipo de pressão senador a execução das emendas parlamentares está na Constituição isso é votado isso tem audiências públicas os parlamentares não só vão nas bases como também tem as reivindicações da sociedade vi lá em Sorriso tivemos lá lançando uma obra que é do Hospital do Câncer atendimento uma ONG uma organização não governamental que vai atender 20 municípios sabe qual o valor? 800 mil reais para atender 20 municípios sabe quem vai gerir? a sociedade então o parlamentar que está na base que vai lá visitar tem essa possibilidade de ouvir e às vezes lá em Brasília um ministro como é o caso do general hoje ele é ministro e a maioria dos ministros não vem aqui na base não conhece a realidade e às vezes então uma pequena obra ela faz a mudança de uma cidade e de uma sociedade bom e o senador Alberto Fagundes disse aí o seguinte que o ministro Augusto Heleno que falou dos chantagistas do congresso agora será convocado por esse congresso quer dizer é para a chantagem continuar? é isso? ou não? ou meu entendimento está equivocado? eu acho bom o congresso chamar o general Augusto Heleno e vou achar melhor ainda se o general Augusto Heleno disse é lá com câmeras de todo o Brasil ligadas fotografadas do mundo todo do mundo todo eu falo olha realmente é uma chantagem isso que o senador Hélio está dizendo aí de que olha está na constituição eu ajudei a fazer a constituição não está na constituição coisa nenhuma esse mecanismo dos 30 bilhões é um mecanismo recentíssimo criado na câmara dos deputados pelo presidente Rodrigo Maia com apoio do Davi Alcolumbre para introduzir um mecanismo em que os parlamentares podem colocar 30 bilhões até muito recentemente no Brasil o governo não era obrigado sequer a pagar as emendas individuais depois as emendas individuais passaram a serem positivas depois as emendas de bancada passaram a serem positivas e agora querem transformar o orçamento que o congresso aprovar em impositivo ou seja o presidente passa a ser um bimbelô um brinquedinho na mão dos parlamentares o Brasil não é sistema parlamentarista de governo é bom o senador do Eletro ficar consciente disso se a constituição aí realmente ele tem razão tem nuances parlamentarista mas na hora de votar teve uma votação nacional o eleitor brasileiro foi a urna para dizer se queria parlamentarismo ou presidencialismo ganhou o presidencialismo e não é hora de tirar poder do presidente da república é hora de fiscalizar corretamente o presidente da república eu fico torcendo pelo general Heleno ir lá e dizer olha realmente vocês estão com chantagem aqui vocês querem 30 bilhões aqui e essa história de que olha é muito melhor é melhor coisa nenhuma parlamentar não devia fazer emenda fora do programa de desenvolvimento dos estados e do país é totalmente fora não está no projeto de desenvolvimento de Mato Grosso fazer uma ponte entre o município A e B aí o parlamentar coloca dinheiro para fazer a ponte entre o município A e B e o estado não tem um compromisso no seu planejamento de fazer a rodovia ali por que fazer a ponte ali isso é uma bobagem o que a gente sempre ouviu falar sobre essas emendas parlamentares é o seguinte que o parlamentar quer a emenda porque ele quer indicar a obra aí o seguinte aí ele quer combinar com o prefeito não é isso? e depois combinar com o empreiteiro é isso? com o empreiteiro Bolsonaro o presidente Bolsonaro ele precisa ele precisa ele precisa chamar a população né pra tentar enquadrar esse esse congresso não falando aquela parte que é a banda podre da política brasileira que está lá no congresso esses que segundo o general Augusto Heleno querem chantagear o palácio do Planalto quer dizer o governo federal como é que se governa desse jeito tem como se governar dessa forma? tem como fazer alguma coisa em prol da sociedade? eu acredito que não tem que não tem aí o único jeito é o seguinte é enquadrar essa turma essa turma aí que a senadora caçada Selma Arruda definiu como os malandros da república é mas o a fala da senadora Selma tem um ponto que ela condena o presidente Jair Bolsonaro no que ela está correta quando ela fala assim e o presidente faz um acordo de 15 bilhões não foi de 15 foi de 19 bilhões quase 20 é quase 20 olha eles não podiam fazer coisa nenhuma esse gatilho lá de 30 bilhões para eles mandarem aí o presidente Bolsonaro vai lá e cede 19 bilhões para o que Selma chamou de malandros de Brasília então o que o Podemos está fazendo é o seguinte olha nós não somos um partido que dá sustentação a Bolsonaro mas vamos manter o veto do presidente o presidente vetou e depois negociou com o congresso dando 19 milhões para os que Selma chamou de malandros de Brasília e agora nós vamos aqui ao nosso primeiro intervalo comercial e uma notícia de frente volta daqui a pouquinho nós estamos de volta com a notícia de frente nesta segundona de carnaval vamos aí passear mais um pouco pelas imagens de Cuiabá vamos agora lá mostrar a avenida do CPA aí as imagens da avenida do CPA da avenida Rubens de Mendonça ali próximo ali ao viaduto Hot Wheels próximo à Assembleia de Deus aí está o famoso viaduto Hot Wheels aquele que deu um trabalhão danado para inaugurar começou lá no governo Silvão Barbosa e depois foi inaugurado lá no governo Pedro Taques tiveram que fazer teste com carretas para saber se ia suportar o peso não foi professor? Bom e vamos registrar aqui algumas mensagens dos nossos telespectadores falando sobre o Hélio Tofagundes espero que o senador não esteja de acordo e junto com os chantagistas não votei em você mas Mato Grosso não pode passar mais vergonha por causa dos representantes o Nelson de Varzagrande diz o seguinte olha as promessas de campanha deveriam ser registradas no TRE caso não fossem cumpridas ou votar ao contrário da promessa deveriam ser caçados por estelionato a mensagem do Nelson lá de Varzagrande tem alguns países que adotam o RICAL se você não cumpre faz nova eleição e aí tem uma outra mensagem aqui convocaram o general Heleno para se explicar de que forma ele falou falou da forma que a nação toda gostaria de falar é uma roubalheira só 30% em cima de emenda aí o o telespectador aqui já está quantificando com índices percentuais a emenda ou seja 30% em cima de 30 bilhões dá 9 bilhões de roubalheira tá bom o que mais né se for o índice que o telespectador está dizendo 30 bilhões 30% em cima de 30 bilhões dá 9 bilhões de reais de desvio para os parlamentares segundo o telespectador lá de Tangará é isso bom e na última semana foram divulgadas informações de duas delações premiadas bombásticas envolvendo figuras aqui de Mato Grosso o STF teria fechado acordo com o conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida que desmentiu já o tribunal de justiça de Mato Grosso concordou com o ex-deputado José Riva condenado a 62 anos de prisão para que ele cumprisse apenas dois anos de prisão domiciliar Riva entregou companheiros e se comprometeu a devolver 92 milhões aos cofres públicos já o ex-governador Silval por exemplo devolveu 46 milhões em bens e está solto isso ele a família toda foram 80 milhões para o cidadão comum essas cifras parecem estratosféricas mas podem ser bem pequenas se comparadas ao montante do qual essas pessoas se apropriaram o que elas roubaram né vamos ver a reportagem recentemente nós tivemos aqui em Mato Grosso duas colaborações premiadas que repercutiram muito no estado a gente vai discutir mais sobre esse assunto com o advogado que é membro da comissão de direito penal da OAB o Otávio Gargaglione Otávio primeiro fala pra gente o que é a colaboração premiada bom dia bom dia a colaboração premiada é um instituto que foi inserido pela lei 2850 que auxilia os mecanismos de investigação do crime o grande objetivo da colaboração premiada é levantar elementos de prova dentro de organizações criminosas que normalmente o Ministério Público e a Delegacia não teriam como conseguir por exemplo nos crimes de colarinho branco por mais que se investigue é uma situação em que as partes da organização são muito fechadas e não tem como levantar o que que acontece e a partir do momento que um desses elementos da organização comparece ao Ministério Público ao delegado de polícia no intuito de colaborar com as investigações ele vai levantar e entregar pra essa autoridade os elementos da organização quem participava como era a distribuição das tarefas dentro da organização e dentro desses elementos que ele traz uma das coisas é a devolução dos produtos do crime e no caso dos crimes do colarinho branco o elemento dessa organização criminosa vai auxiliar trazendo quem participava da organização como eram as divisões das tarefas dentro da organização e outra coisa que eles tem que fazer é levantar o produto do crime e devolver pro Estado pra sociedade embora notadamente os valores não sejam os valores efetivamente retirados do Estado é o valor que aquela pessoa que está prestando a colaboração premiada consegue devolver e isso vai criar uma situação dentro do processo de um benefício de redução da pena ou até mesmo de isenção da pena com perdão judicial otávio isso acaba sendo um benefício maior pra população que tem esse valor devolvido que pode ser investido em diversos setores ou até mesmo pro acusado que tem redução ou até como você disse pode ter a pena anulada então é um benefício de mão dupla porque se não tivesse o benefício para o colaborador ele efetivamente não iria realizar a colaboração premiada e o Estado iria ficar sem esses meios de prova pra conseguir realizar a persecução criminal e punir efetivamente quem participou desses atos ilícitos e recuperar o dinheiro então realmente auxilia o colaborador na redução da sua pena ou até mesmo a isenção da pena e também auxilia o Estado que recebe geralmente uma grande quantia que foi retirada dos cofres públicos e isso reverte novamente pra população pra gerar investimentos em saúde educação segurança pública mas e a população qual é a opinião dela em relação a colaboração premiada eu acho que ambas as partes são beneficiadas a população e o criminoso como sempre leva vantagem essa é a minha opinião quem deve tem que pagar agora a delação premiada pelo que a gente tem visto desde que haja provas e seja aceita pelo judiciário eu acho que a pessoa que desviou esses recursos tem que devolver pro Estado pro município pra União e aqueles que estão enrolados tem que também provar do que o outro tá falando se é verdade ou não agora se alguém tá se aproveitando da delação pra reduzir pena também é uma coisa que a gente não pode opinar é só aqueles que estão lá com o processo na mão pra poder saber realmente aquilo que é devido com imagens com imagens de Newton de Oliveira e apoio técnico de Juarez Emílio Nayana Bricá para a notícia de frente qual que é o maior problema da delação o maior problema da delação que eu tenho sentido pelo menos em Mato Grosso é a seguinte a delação do Silval essa delação monstruosa a delação escandalosa aquelas imagens todas que chocaram o Brasil tem três anos a bomba virou um traque não não é que a bomba virou um traque a bomba era uma bomba mesmo porque tá lá filmados parlamentares recebendo dinheiro de propina tá bom aí o Silval fez a delação passou a ter benefícios da delação tá e os que foram filmados lá quem que tá punido ninguém quem que está denunciado ninguém quem que devolveu dinheiro público ninguém quem que foi preso daquela relação ninguém então a população fica assim é muito bom conhecer a totalidade dos malandros mas e aí o Ministério Público desencantou de correr atrás desses malandros e aí o e aí o telespectador também vai nessa nessa linha aí que o Antero acabou de colocar tem uma mensagem aqui do Jair lá do 9P de Vargas Grande bom dia bancada estou assistindo vocês e estou preocupado com nossos políticos é de dar vergonha é o Jair lá do do 9P lá de Vargas Grande outra mensagem aqui é do Clóvis também lá de Vargas Grande bom dia esse Hélio não me cheira bem estamos com o Bolsonaro e o general Heleno e ponto a opinião lá do telespectador e agora nós estamos com Lohenberg Alves com o seu destaque de hoje reforma tributária é isso professor? Lúcio Lúcio Antero e amigo telespectador no último dia 22 no Estadão o professor Heleno Teixeira Torres que é professor de direito tributário da USP ele deu uma bela mas uma bela entrevista falando das reformas ou das possíveis reformas que existem no Congresso Nacional todo amigo telespectador sabe de que existe duas PECs uma no Senado e a outra na Câmara a PEC 110 no Senado e a PEC 45 na Câmara que tratam sobre a mesma questão a reforma tributária pois bem o professor Heleno Teixeira Torres diz com todas as letras as duas propostas são inviáveis e tecnicamente ruins veja amigo são inviáveis e tecnicamente ruins e ele diz também olha o que ele diz segundo o professor Heleno o ministro Paulo Guedes da economia é um homem de mercado financeiro e não tem compreensão de Estado não tem entendimento de Estado todo mundo sabe disso que a prática da administração pública ele não tem ele não conhece esse Estado são palavras do professor Heleno mas o mais importante amigo o mais importante de tudo isso é que ele coloca com toda clareza que essa reforma tributária não deveria ser constitucional mas infra constitucional e aí ele coloca um remédio fantástico ele diz o seguinte olha para atender para atender as demandas da sociedade seria reformar a estrutura de cada imposto por lei ordinária e complementar se mexer de fato na constituição ou seja amigo cada imposto mexer na estrutura de cada imposto é essa a recomendação do professor e mais um outro dado que é preciso também observar aqui ele diz que o sistema atual ele está defasado está antigo e é preciso mudar isso não tem nenhuma dúvida por quê? porque ele coloca ele traz uma quantidade enorme de leis que vão gerando dúvidas na interpretação e acabam sendo questionada na justiça ou seja nós temos aqui a configuração de uma insegurança jurídica e de acordo com o professor essas reformas que estão sendo discutidas também irão provocar insegurança jurídica um outro dado que é preciso também registrar que ele traz isso com toda a clareza ele diz o seguinte a reforma que está sendo construída é só sobre tributação do consumo veja amigo a reforma que está sendo construída é só sobre a tributação do consumo mas o sistema tributário envolve também tributos tributação da renda da folha de salários questões sobre multas e processo de arrecadação e cobrança de acordo com o professor Heleno isso não está sendo contemplado nessas duas PECs e aí ele chama atenção de um outro detalhe que é interessantíssimo para trazer para a nossa reflexão para a reflexão de todo mundo o sistema tributário não é só pagamento de imposto mas também é um grande processo de alinhamento federativo ou de alinhamentos federativos de equalização de financiamento de estados e municípios de redução de conflitos essa última frase do professor Heleno chama e provoca a nossa reflexão ele fala redução de conflitos de acordo com ele tanto a PEC no Senado quanto a PEC na Câmara Federal não reduz esses conflitos ao contrário e ele também faz uma crítica muito forte com aqueles empresários que defende a desoneração da folha e defende também a volta da CPMF traduzindo ele coloca duas frases aí para fazer a crítica a esses empresários ele diz que é uma vergonha alheia e é um absurdo então são palavras do professor Heleno que é professor de direito tributário da USP e que todo isso aqui traz no mínimo uma grande reflexão a todos nós principalmente quando ele diz que não precisa mexer com a Constituição mas através de lei ordinária e complementar mexendo na estrutura de cada um dos impostos resolveria o problema eu acho que a essência aí é assim a tributação sobre o consumo primeiro que vai ser injusto com alguns estados aliás é injusto com o norte nordeste e centro-oeste Mato Grosso inteiro não tem 4 milhões de habitantes São Paulo a capital sozinha tem mais de 12 onde é que vai se consumir mais vai se consumir mais em São Paulo ou são os 4 milhões de habitantes de Mato Grosso que vão consumir mais não vão se consumir mais só na capital de São Paulo sem contar o estado inteiro então você vai concentrar riqueza nos estados que tem maior consumo ponto um ponto dois é desigual a tributação sobre o consumo porque quando eu vou no supermercado comprar uma garrafinha de água e o Blairo Marge vai comprar a mesma garrafinha de água eu e ele pagamos o mesmo imposto e tem que ser assim você não vai pôr um litro de gasolina e fala não o litro de gasolina no carro do Antero custa tanto no carro do Blairo custa tanto não você vai pagar o mesmo imposto onde que está a injustiça maior do sistema tributário é não tributar os dividendos o meu salário é tributado 27,5% de renda sobre o salário e não é tributada a renda dos bacanas quer dizer você não tributa dividendos e os CPFs são milionários aliás alguns bilionários por isso que eu disse que as pessoas não prestaram atenção mas quem defendeu isso com muita clareza no debate presencial foi Ciro Gomes foi Ciro Gomes o Brasil não tem rumo se não tributar os dividendos tributando os dividendos os mais ricos vão pagar mais os menos ricos vão pagar menos e quem tem menos ainda não vai pagar nada é assim que faz justiça tributária e antes do intervalo vamos aqui algumas mensagens dos telespectadores todos nós sabemos da corja que existe em Brasília cambada de aproveitadores do dinheiro público e que não deixa o presidente trabalhar e o Rodrigo Maia é um dos chefes da organização criminosa de Brasília e o telespectador não deixou o nome dele aqui é a outra mensagem aqui é bom dia aos três mosqueteiros da notícia com essa roubalheira sem fim os funcionários do Estado ficam pagando os rombos sem receber a RGA e ainda tendo que arcar com o desconto da arrombada previdência o primeiro falava lá dessa história lá de Brasília dos 30 bilhões e o outro fala aqui das delações aqui de Mato Grosso mais uma mensagem aqui nessa mesma linha aqui em Mato Grosso só políticos corruptos em todos os sentidos a maioria só vive postando luxo principalmente as madames tudo com o suor do povo aumento dos servidores que é bom nada se todos reagissem e fizesse uma revolução acabaria com esse sanguessuga e acho um absurdo esse Ministério Público fingir que não vê gozado ladrãozinho rouba sem câmara sem câmara aí não é câmara federal nem municipal é câmara de filmagem o ladrãozinho rouba sem câmara é preso na hora ladrões do colarinho branco do colarinho branco roubam tem vídeo e não acontece não acontece nada é a opinião aí do telespectador e uma notícia de frente vai agora ao mais um intervalo o nosso último intervalo de hoje e daqui a instantes estaremos de volta até já nós estamos de volta com a notícia de frente desta segunda de carnaval e em janeiro o Tribunal de Contas enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que altera as regras para pagamento daquela famosa verba indenizatória a proposta no entanto é questionada pela ONG Moral e a Nayane Bricá Nayana Bricá tem os detalhes em janeiro em janeiro deste ano o Tribunal de Contas do Estado enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei alterando algumas regras para o pagamento de verba indenizatória o Observatório Social de Mato Grosso é contra e considera algumas questões inconstitucionais a Helda é presidente desse observatório e vai explicar melhor esse assunto porque vocês consideram algumas questões inconstitucionais essa lei que existe já existe desde 2006 no Tribunal de Contas do Estado ela prevê pagamento de auxílio para atividade de controle externo que é o que a gente conhece como verba indenizatória então essa verba indenizatória ela não precisa prestar contas e eles deveriam prestar contas os servidores mas eles não fazem isso então a primeira inconstitucionalidade é que a lei já é inconstitucional por não prever a prestação de contas dessa verba em relação aos valores esse projeto de lei também altera os valores o valor da verba indenizatória sairia de quanto para quanto e para quais servidores não os servidores atualmente são servidores da área fim do Tribunal de Contas do Estado e agora eles querem incluir os conselheiros conselheiros interinos e membros do Ministério Público de Contas essas pessoas esses membros eles deixaram de receber a verba em dezembro em razão de uma determinação judicial numa ação popular de que era eles não poderiam estar recebendo essa verba porque não tinham lei prevendo esse recebimento O papel do Observatório é fiscalizar checar se o dinheiro público está sendo gasto de maneira correta nesse caso como vocês consideram alguns pontos inconstitucionais o que o Observatório pode fazer para tentar barrar isso? Então a nossa tentativa será de alertar os deputados que quando forem apreciar esse projeto de lei percebam que a lei que eles querem alterar ela já tem problemas porque ela não prevê a prestação de contas dos valores e agora com essa alteração que o Tribunal de Contas quer fazer que é incluir os membros do Tribunal de Contas ela padece uma inconstitucionalidade ainda maior porque os membros do Tribunal de Contas eles têm o salário equiparado com o judiciário e não equiparado com os servidores então eles não podem fazer esse tipo de alteração Qual seria o valor dessa verba indenizatória? Então eles falam percentual a lei diz que pode ser até 100% do salário então como o salário ele é de 39 mil que é o limite do teto então eles ganhariam duas vezes o salário é o dobro do salário atual Como que o cidadão que está assistindo pode contribuir também com o observatório para ajudar vocês nesse trabalho? Olha por favor se vocês quiserem ajudar vejam na observatóriosocialmt.org procurem por nós na internet também no facebook observatório social de Mato Grosso e vejam como vocês podem ajudar podem pressionar os deputados de diversas formas mostrar a indignação com a sociedade porque essa verba indenizatória é uma maneira de burlar o teto remuneratório então a sociedade lutou para que na constituição fosse colocado um limite de salário para acabar com os marajás então o limite é 39 mil então com essa verba indenizatória sem prestação de contas eles conseguem dobrar o valor do teto remuneratório mas só eles né é mas tem que fazer uma campanha para tudo né porque quando fala aí os membros do tribunal de contas são comparáveis a desembargadores é porque isso está na na lei que criou os tribunais de contas eles têm as mesmas garantias de juízes e desembargadores tá bom mas tem que ver verba indenizatória também dos desembargadores e dos juízes tem que ver do ministério público também do executivo do executivo né porque olha aí vai aí uma sugestão para a ONG moral a sugestão é assim bom foi Dante de Oliveira que estabeleceu o subsídio fim de papo né aí depois revogaram tudo isso voltaram os penduricalhos ninguém sabe hoje quanto que cada um ganha se fosse só o subsídio todo mundo saberia e isso aí nasceu de uma greve da polícia militar coronel falava que ganhava 2 mil quando ganhava 12 mil aí o Dante mandou colocar no subsídio os 12 mil pronto e revogou os penduricalhos e criou subsídio para todas as categorias pronto foi muito mais econômico para o estado mais transparente mais transparente também e de Dante de Oliveira agora nós vamos para Pedro Taques é seu destaque né Antônio é a eleição do Senado meu destaque é o seguinte o ex-governador Pedro Taques ele mesmo depois de ter sido consultado pelo Nilson Leitão porque que eu falo isso porque o Nilson Leitão informou a imprensa que antes de confirmar sua candidatura ao Senado ele procurou a executiva do PSDB procurou o ex-governador Pedro Taques procurou o ex-prefeito de Cáceres que queria ser candidato ao Senado da República e todos eles confirmaram então que abririam mão para a candidatura do Nilson Leitão aí o Nilson Leitão colocou o nome dele à disposição e começou a fazer campanha o Pedro Taques diz que tem uma pesquisa do PSDB aliás eu acho que as pessoas deveriam ser processadas porque elas estão cometendo se é um guisse se é um guisse qual que foi um dos motivos pelos quais a Selma foi caçada porque tem uma pesquisa contratada fora da época eleitoral da mesma forma agora né mas assim tem uma pesquisa contratada que daria Júlio Campos em primeiro lugar Nilson Leitão em segundo e o ex-governador Pedro Taques vem agora e fala assim não é Nilson Leitão em primeiro lugar Pedro Taques em segundo e o Nilson Leitão em terceiro então por isso eu estou colocando a minha candidatura e não quero que essa decisão seja do diretório estadual e da convenção estadual do PSDB como é que é o mecanismo de escolher candidato é o diretório estadual do PSDB e as pessoas que tem direito a voto na convenção ainda que não estejam no diretório por exemplo se o deputado Wilson Santos deve estar no diretório mas se não estivesse no diretório ele poderia votar como deputado estadual da convenção do estado então é esse diretório que escolhe o candidato aí o Pentax fala não eu quero entrar agora e não aceito a regra normal do partido eu quero que faça uma nova regra nesse tempo pequeno aqui eu quero que todo filiado vote então ele está pedindo prévias no PSDB enfim ele está colocando a sua candidatura eu acho que a candidatura do Pentax se vier eu não acho que ele tem chance porque assim o Avalone deu palavra o Wilson Santos deu palavra eu estou citando aqui duas lideranças que eram comprometidas com o Pedro Taques o Pedro Taques se for disputar vai perder de goleada dentro do PSDB mas acredito que o Nilson Leitão tem muito mais vida partidária que ele e além do mais tem uma questão ética na última eleição e a vaga é a da última eleição o Nilson Leitão concorreu para o Senado e o Pedro Taques concorreu para o governo então assim absolutamente natural e normal que o Nilson Leitão seja o candidato mas assim como cidadão eu fico até torcendo por uma candidatura do Pedro Taques vai ser uma ótima oportunidade para ele explicar porque que ele se transformou no grande grampeador do Brasil para ele explicar a Grã-Polândia Pantaneira e até para questionar o Poder Judiciário tem quanto tempo que acabou o governo Pedro Taques e até hoje não se apurou a participação dele na Grã-Polândia e até hoje não se apurou a participação dele em cortar mais de meio bilhão de reais do Fundeb do fundo da educação do ensino básico até hoje não se apurou a informação do Permínio de que recebeu sim ordens do Palácio para praticar corrupção dentro dessa cantaria de educação eu acho bom o governador Pedro Taques ser candidato para explicar tudo isso é uma ótima chance por falar em Senado uma última notícia um destaque lá do site PNB online Mauro Mendes avisando o seguinte olha eu vou ter sim candidato ao Senado não tem essa história de neutralidade não aí ele diz lá olha por enquanto estou observando o cenário estou um pouco alheio a esse processo deve estar bem alheio mesmo mas como cidadão como governador tenho todo o direito de em algum momento apoiar declarar meu voto e trabalhar pelo candidato que acredito que possa ser o melhor para o Estado dando a resposta lá para o pessoal do Democratas Júlio e Jaime Campos que são do mesmo partido dele o DEM e assim nós chegamos ao final da notícia de frente de hoje obrigado professor Lourenberg obrigado Antero Paes de Barros e nós encerramos aqui com imagens de Cuiabá nesta manhã de segunda-feira segundona de carnaval aí a imagem aí do complexo Walter Cabelo aí no acesso aí ao bairro Tijucal ali a avenida Fernando Correia e no sentido oposto ali já a BR 364 bom dia e até amanhã E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri